O que é isso? Toma, toma, vai pro papo Toma, rebolado Então aí, meus maravilhosos Gente, eu fiz uma consulta esses dias Pra tirar algumas dúvidas minhas Sobre astrologia Que, olha, eu fiquei assim, ó Caramba, eu sei muito sobre o assunto Mas que bom, né? A gente passa por profissionais, assim Que ensina, explica tudo bonitinho Tudo certinho Eu amo esse assunto Já falei aqui pra vocês Que eu sou muito, assim, ligada Astrologia Gosto, às vezes, de jogar baralho Tarô Bem bacana mesmo E pra vocês que gostam Eu vou indicar uma pessoa aqui O trabalho dela é sensacional Ela é incrível O atendimento maravilhoso Comigo ela foi, assim, excepcional E ela ajuda com vários outros trabalhos também Se vocês querem saber um pouquinho mais Conhecer o trabalho dela Entre em contato com ela Que ela é incrível Uma energia surreal Ela também passa uns banhos, assim Pra gente fazer Pra abrir caminhos Incrível também Eu vou deixar aqui o Instagram dela E o WhatsApp E o WhatsApp O que é isso? 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 Eu vou, não consigo parar Querem me ver parir Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De jagar no morubi De poste no garotar E ela fala pra mim Beber para me fumar Na nossa vida a metade Que já Sei que uma hora eu ia cansar Mas você não quis acreditar E agora implora Pra me ter de volta Mas eu tô fora E agora implora Pra me ter de volta Não valorizo o que deu Tá sofrendo O problema é seu Quem não pode sofrer sou eu Quem não pode sofrer sou eu Já era Aceita Supera Aceita Supera Aceita Supera Você quer me ter de novo Volta pra fila de espera Aceita Supera Aceita Supera Aceita Supera Você quer me ter de novo Volta pra fila de espera Epórias Vamos começar hoje A nossa receita de vatapá Diretamente de Rondônia Com a base Oito pães, eu vou utilizar Eu comprei os pães ontem porque fica melhor Leite de coco, leite normal Uma caixinha e um pouco também Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma, revolta e toma Aquece, vai embaixo, desce, sobe no talento Sensualiza e despenca com jeito Que eu vou dar o chá nesse nego Dentro do banheiro No estar da sala ele puxa o meu cabelo E não para, e não para, tô amando assim E pode bater forte no meu popozão Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Acredita que eu fui gongada? Olha, eu comprei Cadê? Cadê, Nisse, o que eu comprei? Pega aí no banheiro pra mim Comprei um desse daqui, ó, novinho Vocês não acreditam, um mousse? Que não funcionou Pra, pra, pra Nisse me socorrer Ó, eu fiz, hoje eu fiz meu cabelo Produção, tô quase pronta Aí, ó Pra deixar, meninas Vocês que me perguntam Já como é que faz pro cabelo ficar molhado? Vocês faz, ó Quem me ensinou Foi um amigo meu que faz o meu cabelo Ele dá aquele aspecto de molhada É só você passar o mousse Pode ser de qualquer marca, tá? E depois que você faz o trionda Aí você vem assim, ó Fica perfect Ó Ó Ó Ó, tá mais, né? É, mais volumoso Aí com o mousse Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma Vá pro Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vá pro Vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vá pro Vapo Toma Rebolado Toma